Mesmo sendo a família real, ou seja, não é, a gente não são todos. Outro contador do que é o Lothric falando. Bem-vindo, um deslizadado, perdoador de cinders. Acontece-se, o mantelo do Lorde me interessa ninguém. A cursa de fogo, o legado dos lords. Deixe tudo afastar em nada. Você já fez o suficiente. Agora tenha seu restante. E o poder de milagre. Oh, como é que isso fez ali? O poder de lado. O poder de lado. O poder de lado. Ó, para poder de lado. E o poder de lado. Ó, né, o poder de lado. Certo! Ó, pode ser até. A vez. Eu vejo que ele é bem grandão né, tipo família real mesmo Essa é a primeira forma, segunda forma mostra os dois príncipes o colado no outro Foca em bater no Lothric que vai estar nas costas do Lory Oh, dear brother, I'm on my way My brother, I'm yielding sword of Lothric's prince Rise if you weren't, for that is our curse Mas essa é a nossa modição Odei de reviver Correios que lembra, né, a partição parece um pouco a manhã ao bom, né, talvez até do... Odei de reviver Odei de reviver Ai, que lugar Droga E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Minhas palavras, Flash One, você permanece entre os acusados.